Essa tem sido uma semana tão rica, de tanta gente falando coisas tão da alma, tão do ser, e algumas coisas estão sendo resolvidas lindamente. A nossa amiga de ontem, que disse que ia proteger a minha queridinha de 16 anos, a minha netinha, que tinha tido relações situais com o irmão e o irmão que estava em cima dela, e a mãe a acusou de ter seduzido o irmão, que morava há seis anos fora de casa, e deu uma surra na menina e expulsou de casa. Ela já disse alguma coisa aí hoje? Disse? Então eu queria começar com ela, porque ontem à tarde eu tive uma atividade intensa. Com ela, com ela não, mas com o pessoal dela, o pessoal que está cuidando dela, o pessoal que está cuidando dela, os detalhes todos do que aconteceu com ela. Você acha por bem falar? É, não, os detalhes, os nomes das pessoas, cidades, isso aí não. Mas a história, se quiser, eu tenho a história, eu conto todinho sem implicar ninguém. Tá, porque ela revela aqui locais, pessoas... É, para não gerar perseguição desnecessária. O que eu estou querendo é protegê-la. Claro. Protegê-la, sobretudo. Mas ontem à tarde eu falei várias vezes, até umas cinco, seis da tarde eu ainda estava em ação. Com a moçada e tentando protegê-la, ela teve muitos anjinhos no processo. Pode começar a narrar. Então, a grosso modo, ela disse que está bem, está com os anjinhos, está com o problema, que ela está com depressão, síndrome do pânico, ela foi o médico. Uhum. Ele deu o rivotril para ela, mas ela disse para você não se preocupar, que ela não vai ver mais o irmão nem a mãe. Uhum. Entendeu? Aí ela repete dizendo, minha mãe disse que a culpa de tudo é minha. É, eu sei. Né? A mãe a expulsou ontem. Eu queria que meu pai ainda estivesse vivo, porque ela... O pai morreu há três anos. ...perdeu o pai há três anos, né? Isso ela falou ontem. Exatamente. Na realidade, a história é a seguinte. Ela pede para orar pelo irmão e pela mãe. Na realidade, a história é a seguinte. O pai morreu há três anos. Então, confirma aquilo que eu tinha dito. Essa família não tem um conjunto familiar completo. Sim. Tem um buraco aí. Certo. O buraco é que o pai morreu há três anos e a mãe não tem uma atitude saudável como mãe, nem uma maternidade minimamente saudável. Então, o irmão que hoje está com 20, quando tinha 14, foi enviado para a Alemanha, para estudar lá na Alemanha, porque a família tem bens. E ela ficou em casa com o pai e a mãe. Só que o pai morreu há três anos atrás. Ela ficou entregue à mãe. A mãe tem uma relação jocastiana com o filho. É um negócio meio édipo e jocasta. A mãe tem uma espécie de paixão sublimada por esse filho. Então, o filho é o homem, o filho é o lindo, o filho é o gostoso, o filho é o inocente. E tem quantos anos o filho? Agora está com 20. Sim. Só que o filho, enquanto estudava na Alemanha, se mostrou um indivíduo muito perturbado de alma, doente de espírito, violento. Foi expulso de duas ou três instituições alemãs por prática de violência contra autoridades ou pessoas constituídas. Por último, agora, já não tinha mais chance dele ficar lá. Foi por isso que ele voltou. O pai já estava morto há três anos. Aí ele volta e tem aquela história. Ele é um garoto que se sente bonito. E ela é uma menina de 16 anos bonita. Aí ele se enche de tesão por ela, a seduz. Ela, eu já expliquei aqui o fenômeno do narcisismo mútuo de ambos, não vou repetir. Mas gera-se, então, um tesão autofágico de um pelo outro por causa do narcisismo mútuo. Aí o que acontece? Eles transam. Aí ela me assiste aqui por alguma razão. E entra em tranha, em angústia. De saber que estava fazendo a coisa errada. Aí me escreve e diz, aconteceu isso? Eu não tenho saída, eu estou acabada. Tem alguma chance para mim? Eu falei o evangelho para ela e ela creu. E eu falei, não volte mais atrás. Diga não, não volte atrás. E ela disse não. E não voltou atrás. Aí o irmão, como sabe, que a mãe é toda pró-ele, toda em favor dele, chamou a mãe, olha, que não foi a menina que contou para a mãe. Deveria ter sido a garota a chamar, a ter confiança na mãe, a ponto de dizer, mamãe, eu tive isso, isso com meu irmão mais velho. Do que eu, esses seis anos, quatro anos. E ele não quer parar. E eu não quero continuar, porque isso vai destruir a nossa vida. Não foi nem ela. Foi ele que chamou a mãe. Veja a confiança que ele tem no fato de que não importa o que ele faça, a mãe está do lado dele. Aí ele chama a mãe e diz, eu tive relações com ela, estou apaixonado, quero tê-la como minha mulher. Que loucura. E levá-la para a Alemanha para ser minha esposa. A garotinha de 16 anos. Aí a mãe morre de ciúmes da filha e do filho estar apaixonado pela filha. É uma relação, é de pujocasta que a gente tem. Morre de ciúmes, pega a menina, dá uma surra nela. Diz que a culpa é dela por ter seduzido o pobre do filho mais velho. E é expulsa de casa. Esse filho mais velho, por seu turno, quando sabe que a mãe expulsou a filha de casa, a irmã de casa, por ciúme, raiva e tudo mais, deu uma surra na mãe. Meu Deus. Deu uma surra na mãe. Aí, depois que a gente ouve essas histórias todas aqui, que ela falou com a gente ontem, durante o programa, e eu pedi para ajudá-la e que se ela me desse o telefone dela, eu tomaria uma providência imediata, alguém que conhecia e conhece intimamente a história toda, falou, estou aqui, estou vendo, deixa comigo que eu vou intervir. Vou resolver. Vou resolver. E me deu o telefone dela. Nome e telefone. Aí acabou o programa, eu liguei para essa pessoa. Sabe o que estava acontecendo? O irmão da menina tinha pulado, acho que do segundo andar da casa, esses suicídios para comover. É suicídio parkour. É, le parkour. É, suicídio de dublê. Sabe, dublê de suicídio. Que é ele suicidiozinho de idiota para comover os que querem ser comovidos. O que é que ele conseguiu com essa tentativa de brincar docídio dele? Ele pulou do segundo andar e, claro, o pé ficou machucado, caiu de lado, bateu a cabeça. Aí, foi. Levaram para o hospital, o médico examinou, pegou o pé dele e disse, ah, não foi nada não. Fez o exame na cabeça, ah, um galo. Coisa nenhuma, não. Mas, a essa altura, ele já tinha conseguido o que ele queria. O lafote. O que ele queria? Ele queria que a mãe, apaixonada por ele, dissesse, meu Deus, o meu filho, a culpa é minha. Depois que ele deu a porrada na mãe. Depois que encheu ela de paciente. Mas, ela é doente, essa mãe, é uma jocasta adoecida. Aí, foi para o hospital, meu filhinho. Aí, a irmã, quando ouviu dizer, apesar de ter sido expulsa, isso e tudo, ficou morrendo de culpa. É por minha causa. Olha como é que o cara é malandro, sabe? É, isso aí. E ele é malandro, tão malandro, que eu fiquei sabendo que foram falar com ele, um avô dele foi intervir, não agora, antes, em algumas loucuras dele, ele deu uma surra no avô. Ixi. Um tio foi falar com ele, não faça isso, ele deu uma surra no tio. Ah, ele é assim? Ele é assim, tá precisando encontrar um macho, pra acabar com essa idiotice dele. É um idiota, coitado. Aí, a mãe, ai, aí a irmã ficou morrendo de culpa. Aí, corre para o hospital, imagina, eu se reunia as duas. A mãe apaixonada e a irmã apaixonada pelo doido, desequilibrado, com potencial homicida enorme, um cara desse. Mora com um bicho desse, você corre o risco de morrer, meu amigo, numa loucura dessa. Pois bem, aí a mãe não deixou a filha entrar no hospital, o que foi bom para ela. Aqui você não entrar. E a expulsou da porta do hospital. A minha amiga, que estava lá para encontrá-la, chegou atrasada no hospital, ela já tinha sido expulsa. Aí, me ligou angustiado, o que eu faço agora? Eu falei, ó, vamos fazer uma lista das amigas dela. Tem alguém para ir atrás das amigas enquanto você fica de plantão no hospital? Porque pode ser que ela volte. Então, te encontra aí, você já embarrera na porta, para a gente tomar as providências em favor dela. Tá bom, tá bom. Porque ela não está pensando bem nessa circunstância. Fica aí. Aí ela acionou um filho que saiu do trabalho, pegou uma lista de amigas e foi até que chegou na casa de uma e encontrou, não a ela lá, mas a solução já feita lá. Uma amiga querida, com um pai querido. Olha como ainda tem gente boa para todo lado. O pai dessa amiga ouviu a história inteira, se compadeceu, pegou e falou, não, você não pode ficar aqui. Eu já tinha acionado o Charlito, Charlito lá naquela região, e iria deflagrar um processo de acomodação, proteção, cuidado e tudo mais dela. Mas não foi necessário, porque esse senhor a colocou dentro de um transporte e a designou para um lugar distante, onde há pessoas que a amam, idoneamente a amam, para cuidar dela. Ela disse, nem adianta ligar para ela, me dê o número dela, mas disse, não adianta, porque ela vai estar no meio da viagem, o senhor não vai conseguir atingir. É melhor esperar chegar amanhã de manhã, porque amanhã de manhã ela fará contato com o senhor. Aí foi o que a amiga que vinha cuidando também me disse, e eu orei por ela à noite, fiquei esperando o dia de hoje chegar. E dou graças a Deus que ela já chegou ao seu destino, já está longe dessa bagaceira, agora tem que mudar celular, mudar todos esses contatos, fechar todas essas portas, zerar tudo, bloquear esse maluco, porque ele é morte, ele é violência, ele é louco, é um manipulador nesse nível. Você precisava ver o que ele disse aqui, você destruiu a minha vida porque acabou com o tesão da minha alma, minha irmã. Que doença. Um doente, coitado. Minha mãe é uma doentona, mas nossa filhinha vai ficar saudável, boazinha, meu amor. Eu espero que você vá me dando notícias aqui o tempo todo, tá bom? Não precisa dizer detalhes, porque o meu interesse é proteger você. Você não seja molestada, você tenha tempo para se tratar, e não só o psiquiatra que te medicou, mas fazer uma psicoterapia legal. Aí na cidade onde você está, eu posso te ajudar bem de perto também. Nós temos grupos do Caminho da Graça nesta cidade onde você está agora também. Gente boa que pode ajudar você no convívio, na comunhão, na psicologia dessa desopilação mental que você vai precisar e no convívio com gente do bem que vai cuidar de você. Tá bom? Eu quero só contar com a certeza de que você vai nos alimentando com as notícias. E graças a Deus, você foi tirada daquele gueto de opressão, tá longe disso, respire, saiba que vai haver alguns revertérios, alguns setbacks, alguns sentimentos do tipo, vai, hoje eu estou carente, mas isso tudo vai passar logo, 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 à medida em que você for entendendo aquilo do que você está sendo livre, vai chegar uma hora que você vai dizer, meu Deus, como é que isso pôde acontecer, muito obrigado. porque tu me salvaste do inconcebível, e eu sei que você tem muito futuro, muita felicidade te aguarda, minha filha, no Senhor Jesus, persevere nesse amor, tá bom? Um beijo para você, eu estou aqui, minha netinha querida. Vem me ver TV, o canal é você.